O longa, baseado no livro Simon vs. a Agenda Homo Sapiens, da escritora Becky Albertalli, ao contrário de que alguns possam esperar ao assistirem, não nos traz um romance adolescente de sessão da tarde ou um filme teen leve. Ele explora cenas e situações que mexem com o público ao ponto de queremos estar ao lado de Simon e até nos identificarmos com o personagem. A central assistiu o filme e agora a gente traz pra vocês a análise completa. Começamos com o Simon se apresentando como um garoto comum do ensino médio que enfrenta dramas normais de um adolescente e que tem amigos e uma boa relação com sua família. Porém ele guarda um segredo, ele é gay, mas ele não tem medo ou vergonha que sua família rejeite caso ele conte esse segredo, na verdade ele sente que ainda não está no caminho de se descobrir e de se entender com mais clareza. Ele precisa desse tempo para aí sim decidir como e quando contar pra sua família e amigos a sua orientação sexual. A direção de Greg Berlanti nos dá um filme feito com muita sensibilidade e equilíbrio, tratando naturalmente de um assunto que ainda hoje sofre pela resistência e tabu da sociedade. Aqui vemos uma face mais leve, orgânica e aberta. Temos profundidade no protagonista Simon, que é interpretado pelo ator Nick Robinson, que acompanhado de um roteiro incrível conseguiu mostrar um Simon carismático, tímido e sensível, trazendo cenas emocionantes para as telonas. Nick conseguiu segurar muito bem o filme até o final, trazendo realismo e sinceridade em suas cenas. Temos um elenco muito bem escolhido com Catherine Langford e Miles Heiser, de 13 Reasons Why, e Kian Lonsdale de Flash, dando vida aos personagens ao redor de Simon. E destaque é claro para a professora de teatro, feita pela Natasha Rootwell, que nos agarra e diverte toda vez que aparece em cena. E na trama também encontramos Jennifer Garner e Josh Demel, que fazem os pais do protagonista no longa, que apesar de não terem tanto tempo em cena na trama para conhecermos melhor a sua família mais a fundo, eles entregam cenas tocantes e maduras. Ao decorrer do filme, o personagem de Nick passa a conhecer uma pessoa que se denomina Blue, e assim eles vão se conhecendo aos poucos e se correspondendo por e-mail. Temos paixões, desilusões, brigas e até momentos de suspense, que fazem o público se emocionar e refletir sobre compaixão, amor genuíno, liberdade e até aceitação. E claro, toda essa experiência com uma trilha sonora maravilhosa que não nos deixa na mão. Temos uma pequena mistura entre músicas antigas e algumas mais novas, entre eles Whitney Houston, Jackson 5 e tendo como principal nome da trilha sonora, o Bleachers. A adaptação de 20th Century Fox para os cinemas acerta na mosca. Com esse drama inocente e realista, nada leve e cheio de picos, nos deixando numa verdadeira montanha russa, tratando com tanta destreza algo muitas vezes visto nos cinemas de forma pesada ou generalizada. Com o amor, Simon nos traz algo único, próprio e que vale a pena ser assistido por todos. Um longa que consegue ser engraçado, dramático e apaixonante. E o veredito para o filme é uma nota incrível de 9,5. Para mais análises de filmes, se inscreva aqui na Central e até o próximo vídeo.